Música Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para de ter minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou mais o meu coração Ainda me lembro quando me lavas Querida mãe, pela tua mãe Ai que desejo minha mãe, ai que desejo Esse caldinha, esse açougue do feijão Acompanhado por um prato de peixe Oh minha mãe, mas que linda refeição E era aqui, quando o meu pai chegava Sempre contei sorridente e brincalhão Oh minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que ficam no coração Oh minha mãe, querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para de ter minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou mais o meu coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Bora É hoje Vamos lá Oh minha mãe, meu padrinho e minha avói Era um amor, era um amor e coragem Mas com o tempo minha mãe te deitou Porque já vi esta vida uma passagem Ai que saudades, minha mãe, ai que saudades Esta saudade bate à porta tanta vez O tempo passa, minha mãe, o tempo passa Mas dá uma palavra que eu sinto por vocês Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para de ter minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou mais o meu coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Bora Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para de ter minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou mais o meu coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Olha aí está, querida mãe, o tempo passa Boa Muito obrigado Vá pessoal, o que é que a gente faz agora? Agora vamos bailar mais uma, não é? Agora vamos bailar mais uma Do tempo da minha avó O que é que a gente faz agora? Não é? Agora vamos bailar mais uma O que é meu amor da sua cruzada no batom A sua cruzada no batom Da sua cruzada no batom A sua cruzada no batom A sua cruzada no batom Bora aí! Eva Helena! No tempo dos nossos pais A janela se diminua A noite a cantava Ai, ai, ai! O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz? A sua cruzada no batom 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 Amém. Amém. O que é que a gente faz agora? Adorar agora eu vou Dentro da primeira hora Como é que se faz? Tá a provar o batom Tá a provar o batom Tá a sua cançadora Perguntamos se foi bom Ai, não foi não O que é que a gente faz agora? Perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? Muito obrigado, boa! Muito obrigado, boa! Muito obrigado, boa! Meu Deus! É um bom. Vão, 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 vão! Tão, vão, 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 vão. Tão, vão, vão... Tão, vão! Tão, vão, vão, vão! Vamos a mais uma pessoal! Há pouco quando ficaram Teus olhos presos nos meus Há pouco quando ficaram Teus olhos presos nos meus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram Essa confissão, meu Deus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram A certeza de que Deus falaram Há pouco quando teimosas Tuas lágrimas rolaram Há pouco quando teimosas Tuas lágrimas rolaram Terremolentes silenciosas Deslizaram caprichosos E os meus lábios pararam Terremolentes silenciosas Deslizaram caprichosos Terremolentes silenciosas Deslizaram caprichosos Ainda bem que tu não me viste Com a sua nuvem triste E a saudade aconteceu Ainda bem que tu não viste Com a sua nuvem triste E a saudade aconteceu Ainda bem que tu não me viste Há pouco quando ficaram Meus olhos pretos nos meus Há pouco quando ficaram Meus olhos pretos nos meus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram Essa confissão, meu Deus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram A certeza de que Deus Meus olhos pretos nos meus E a saudade Virou Há pouco quando te imotas Tuas lágrimas rolaram Há pouco quando te imotas Tuas lágrimas rolaram Terremolentes silenciosas Deslizaram caprichosos E nos três lados pararam Terremolentes silenciosas Deslizaram caprichosos Enquanto os beijos chelaram Para Há pouco quando partiste Todo o céu emagrecer Todo o céu emagrecer Todo o céu emagrecer Ainda bem que tu não viste Formou-se uma nuvem triste Tu não percebes ser eu Ainda bem que tu não viste Formou-se uma nuvem triste Que é soltada Como o céu emagrecer Agora aí está Mais uma pra vocês Boa! 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 Amém! Fica amor, por favor, não beija amor Fica junto aqui comigo e te lembrando Pois o teu cheiro, o teu sabor é que me ataca Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não beija amor Fica junto aqui comigo e te lembrando Pois o teu cheiro, o teu sabor é que me ataca Só não é bom quando você diz que vai embora Foi bem bailar e bem dançar só do teu corpo Bom demais ter você, amor, meu Só não é bom quando você diz que vai embora Ora! Entra! Fica amor, por favor, não beija amor Fica junto aqui comigo e te lembrando Pois o teu cheiro, o teu sabor é que me ataca Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não beija amor Fica junto aqui comigo e te lembrando Fica amor, por favor, não beija amor Fica junto aqui comigo e te lembrando Pois o teu cheiro, o teu sabor é que me ataca Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não beija amor Fica junto aqui comigo e te lembrando Fica amor, por favor, não beija amor Fica amor, por favor, não beija amor Oi, vem bailar e dançar, sentir teu corpo Onde mais quer você, amor, é lindo Me pegar, me abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar e vem dançar, sentir teu corpo Onde mais quer você, amor, é lindo Me pegar, me abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Onde mais quer você, amor, é lindo Oi, vem bailar e dançar, sentir teu corpo Onde mais quer você, amor, é lindo Me pegar, me abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Onde mais quer você, amor, é lindo Obrigado Vem bailar e dançar, não é bom quando você diz que vai embora Ai, Joaquina Faz um lindo, amor, é lindo Faz um lindo amor feito, inciso na quina Não usadinha no peito, mais uma quina Levanta os meus olhos no chão Vem se encontra, deixou o meu coração Vem lá, vamos ao mundo Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado à boca de quem me mata Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado à boca de quem me mata Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado à boca de quem me mata Amarelo é ouro e branco é prata Quem for negro, quem for negro, joquinha E na janela, a tua janela em braço E a ti desce, e a ti desce um beijinho E a tua mãe, a tua mãe é reaço Olá todo mundo! Amarelo é ouro e branco é prata Cartada à boca de cano mato Amarelo é ouro e branco é prata E manda à boca de cano mato Quando te vejo, quando te vejo joaquinha Meu coração, meu coração vai saltar Diz-me que liga, diz-me que liga brindinha Para eu, para eu tropeçar Amarelo é ouro e branco é prata Em carnal a boca de cano mato Amarelo é ouro e branco é prata Em carnal a boca de cano mato Amarelo é ouro e branco é prata Amarelo é ouro e branco é prata Em carnal a boca de cano mato Amarelo é ouro e branco é prata Em carnal a boca de cano mato Agora está! Mais uma! Boa! Pabalho, pabalho! Pabalho! Ora, pessoal, então vamos lá apertar mais um bocadinho, claro? Vá porque tens cinco pedras no anel de estimação Vá porque tens cinco pedras no anel de estimação Agora falas comigo com cinco pedras na mão Agora falas comigo com cinco pedras na mão Bora! E enquanto dizes os brilhantes, vem chover bem e vem vai dar E enquanto dizes os brilhantes, vem chover bem e vem vai dar Eu tenho as pedras na rua para passear à vontade Eu tenho as pedras na rua para passear à vontade Eu tenho as pedras na rua para passear à vontade Pobre de mim, não sabia O que o olhar solutou Não errava a portaria Como a pedra do pastor Não errava a portaria Como a pedra do pastor Mas não basta de viver com esse olhar-se a respeito Mas não basta de viver com esse olhar-se a respeito Pois é, e chamar a pedra pelo mal que me tens feito Pois é, e chamar a pedra pelo mal que me tens feito Ai, que bom! Vá lá! E às ficar convencida da afinação consagrada Quem tem telhados de vidro não deve segurar a cabra Quem tem telhados de vidro não deve andar à pedra E às ficar convencida da afinação consagrada Quem tem telhados de vidro não deve segurar a cabra Quem tem telhados de vidro não deve andar à pedra Quem tem telhados de vidro não deve andar à pedra É verdade que tem telhados de vidro não deve andar à pedra É verdade que tem telhados de vidro não deve andar à pedra É verdade que tem telhados de vidro não deve andar à pedra É verdade que tem telhados de vidro não deve andar à pedra É verdade que tem telhados de vidro não deve andar à pedra É verdade que tem telhados de vidro não deve andar à pedra É verdade que tem telhados de vidro não deve andar à pedra É verdade que tem telhados de vidro não deve andar à pedra Bora! Música 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 Três Guirotango, qual é a música? É a valsa, não é? Vamos lá tirar um bocadinho da valsa mandada. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ouvir toda a gente cantar Eu quero ver toda a gente dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar E agora vem aqui Põe a mão na cabecinha Agora na sintonia Põe a mão na pedra Assim vai a baixo Põe a mão na cabecinha Agora na sintonia Põe a mão na pedra Assim vai a baixo Ai, sim, vai, vai Oi, amor, na cabecinha É colorada, sim, tureia Oi, amor, na cabecinha Ai, sim, vai, vai, vai Ai, sim, vai, vai Põe a mão na cabecinha Agora nasci, tureia Põe-me ao lado A palcinha, vai, sim, vai, vai, vai Sim, vai, vai, vai Uau! Como dançaram todos muito bem Acabaram de ganhar uma viagem De ida e volta a pé até Alvalade Faz bem à ginástica, então? Vem lá! Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Neste dia sem meu ser? Quando banho e canto da cigarra A saudade me desabarra O meu destino é sofrer E agora? Viver, dia e noite Sai, nos beijos teus Sinceramente não vai dar para suportar É o curso de repente De faltar-se o próprio ar Sai, que o ciúme Em mim Fala mais alto Mas, meu mãezinho Quero agora o seu perdão Você sabe que o meu peito Não aguenta a sanidade Meu amor, por caridade Não me deixe na saudade Não me faça parecer Porque você foi embora Sinta a minha viola Sinta falta de você Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Esta vida sem você? Quando banho e canto da cigarra A saudade me desabarra Meu destino é sofrer E agora? Viver, dia e noite Sei, nos beijos teus Sinceramente não vai dar para suportar É o curso de repente De faltar-se o próprio ar Sei, que o ciúme Tem que falar mais alto Mas, meu vizinho Quero agora o seu perdão Você sabe que o meu peito Não aguenta a sanidade Eu amo, por caridade Não me deixe na saudade Não me faça parecer Porque você foi embora Sinta a minha viola Sinta falta de você Vamos lá Meu amor, o amor, o que é que eu faço? Não me deixe na saudade Não me faça parecer Porque você foi embora Sinta a minha viola Sinta falta de você Agora está, no calor dos teus abraços Amário! Amário!